Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que quer e vier Você foi despejado do meu coração E foi morado vivo da recepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que quer e vier Você foi despejado do meu coração Você foi morado vivo da recepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina 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 Essa é a pior inquilina A pior inquilina A pior inquilina O que quer e vier A pior inquilina A pior inquilina O que quer e vier Olha o sucesso! Gatinha vem fazer amor, entra aqui no meu garrão, agora faz o jeito então, escuta no meu paredão, tchucu vem fazer amor, entra aqui no meu garrão, agora faz o jeito então, escuta no meu garrão. Eita o Rosão! A Patricinha falou que esse mundo faz o jeito, quis ficar com ela, mas ela quis o vaqueiro. A Patricinha falou que esse mundo faz o jeito, quis ficar com ela, mas ela quis o vaqueiro. Já pode vir, vaqueira, toalha e salta, nunca tá sozinho, vaqueiro tem que ter duas saixinhas pra levar pra camanha, outra pro caminhão, deu vaqueiro tem que ter duas saixinhas pra levar pra camanha, outra pro caminhão. Mas ela quis foi show, ela quis foi show, bebendo e vira e toca doida pra fazer amor, mas ela quis foi show, ela quis foi show, bebendo e vira e toca doida pra fazer amor. Alô Cristiano Frazão, aquele abraço A Patrícia falou que o mundo faz a dor Quis ficar com ela, mas ela quis o vaqueira A Patrícia falou que o mundo faz a dor Quis ficar com ela, mas ela quis o vaqueira Ela quis boi show, ela quis boi show Ela tem que vir e tal, não quer pra fazer amor Mas ela quis boi show, ela quis boi show Ela tem que vir e tal, não quer pra fazer amor Se quer fazer amor, já pode vir pessoa atualizada Nunca tô sozinha, se quer fazer amor Já pode vir vaqueira atualizada Nunca tá sozinha, mas o vaqueiro tem que ter Duas vaixões, ela fala, vai pra conta E ela tá por caminho, o vaqueiro tem que ter Duas vaixões, ela fala, vai pra conta E a outra por caminhão, mas ela quis boi show Ela quis boi show Eu tem que vir e tal, não quer pra fazer amor Eu fiz boi show, eu fiz boi show Eu tem que vir e tal, não quer pra fazer amor Chegando sucesso novo pra moçada balançar Segura a moçada bolsa Já me disseram que eu não tô bem Mas tem que vir e tal, não quer pra fazer amor Mas tem que vir e tal, não quer pra fazer amor Se a gente está assim, é porque tá salvando o sentimento Para pra pensar por um minuto E vai perceber que não tem que vir e tal, não quer pra fazer amor Saudade 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 Hoje eu só lamento, mas dessa vez eu vou ligar pra ela Se o dono do bar, faça o sonho, eu vou ligar pra ela e ela tem que me ouvir Já estou embriagado, já perdi a noção, hoje eu vou me declarar e vou abrir meu coração Se o dono do bar, traz mais um aí, se ela não voltar, o que vai ser de mim? Eu vou morrer de saudade, se ela disser que não, vou ficar nesse bar até curar meu coração Olha que bom fui eu, por não ter assumido a nossa relação Por sempre se achar o dom da situação, mas dessa vez eu não estou sofrendo Olha que bom fui eu, meu ego engoliu o meu coração Ela foi embora e com toda razão, e nesse barbedé, hoje eu só lamento Mas dessa vez eu vou ligar pra ela Se o dono do bar, faça o sonho, eu vou ligar pra ela e ela tem que me ouvir Já estou embriagado, já perdi a noção, hoje eu vou me declarar e vou abrir meu coração Se o dono do bar, traz mais um aí, se ela não voltar, o que vai ser de mim? Eu vou morrer de saudade, se ela disser que não, vou ficar nesse bar até curar meu coração Essa pena não vai ver meu coração É que o ponto é que eu me separei recentemente, e de paixão eu sou doente Será que o senhor entende? Os vizinhos tão retomando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar Me afogando no álcool, o som do carro voltado Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar, o sofrimento levando Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Isso é Galvez do Sacaná, eu ouviu pra você Alô, Corre, Jodrê, Jodrê, Jodrá, Jodrá E o público é que eu me separei recentemente, e de paixão eu sou doente Será que o senhor entende? Os vizinhos tão retomando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar Me afogando no álcool, o som do carro voltado Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar, o sofrimento levando Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Essa, menina, é sucesso pra você também se apaixonar Eu de cá vou sair de lá, olhando o mesmo céu Que distância cruel, que distância cruel O beijo na sua boca tem sabor de mel Tem sabor de mel, tem sabor de mel Eu de cá vou sair de lá, olhando o mesmo céu Que distância cruel, que distância cruel O beijo na sua boca tem sabor de mel Tem sabor de mel, tem sabor de mel Nos venciamos lançando mensagem No WhatsApp quase tudo diz Pra disfarçar a dor da saudade Está acabando com a nossa alegria Já fiz de tudo pra te esquecer Mas eu não faço que não consegui Lembro de ti com essa saudade Eu faço mensagem quase todo dia Eu de lá vou sair de cá, olhando o mesmo céu Que distância cruel, que distância cruel O beijo na sua boca tem sabor de mel Tem sabor de mel, tem sabor de mel Eu de cá vou sair de lá, olhando o mesmo céu Que distância cruel, que distância cruel O beijo na sua boca tem sabor de mel Tem sabor de mel, tem sabor de mel Eu de cá vou sair de lá, olhando o mesmo céu Que distância cruel, que distância cruel O beijo na sua boca tem sabor de mel Tem sabor de mel, tem sabor de mel Eu de cá vou sair de lá, olhando o mesmo céu Que distância cruel, que distância cruel O beijo na sua boca tem sabor de mel Tem sabor de mel, tem sabor de mel Nos venciamos lançando mensagem No WhatsApp quase tudo diz Pra disfarçar a dor da saudade Está acabando com essa alegria Já fiz de tudo, que distância cruel Mas eu de lá vou sair de lá, olhando o mesmo céu Lembro de ti com essa saudade Eu faço mensagem quase todo dia Eu de lá vou sair de lá, olhando o mesmo céu Que distância cruel, que distância cruel O beijo na sua boca tem sabor de mel Tem sabor de mel, tem sabor de mel Eu de cá vou sair de lá, olhando o mesmo céu Que distância cruel, que distância cruel O beijo na sua boca tem sabor de mel Tem sabor de mel, tem sabor de mel Chegando sucesso, não, pra moçada balançar Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa, recatada e danada Mas se deu mal, comigo não roubou Da escola que ela veio, eu fui professor Se tu quer dinheiro, tu vai trabalhar Eu não sou teu pai, eu vou te bancar Amanheceu, pode ir embora Já tem um rumo esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem um rumo esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade eu ligo pra ti Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa, recatada e danada Mas se deu mal, comigo não roubou Da escola que ela veio, eu fui professor Se tu quer dinheiro, se tu quer dinheiro Se tu quer dinheiro, tu vai trabalhar Eu não sou teu pai, eu vou te bancar Amanheceu, pode ir embora Já tem um rumo esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem um rumo esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade eu ligo pra ti Vem chegando mais sucesso Para Francisco Rosé Olha que eu vou pra vaquejar Seu pistão A rua cancela, beijando na estrada Isso é amor ou ilusão Dentro do meu coração Sou vaqueiro da noitada Eu vou pra vaquejada Só pensa A rua cancela, beijando na estrada Isso é amor ou ilusão Dentro do meu coração Sou vaqueiro da noitada Pode ir pro chão e vejo o céu Anoite cedo, canto que é tal Menina linda machucou meu coração Meu bacara não mudou e sorrindo Pensando, né Eu vou pra vaquejada Só pensa A rua cancela, beijando na estrada Isso é amor ou ilusão Dentro do meu coração Sou vaqueiro da noitada Eu vou pra vaquejada Só pensa A rua cancela, beijando na estrada Isso é amor ou ilusão Dentro do meu coração Sou vaqueiro da noitada Olha que eu vou pra vaquejada Só pensa A rua cancela, beijando na estrada Isso é amor ou ilusão Isso é amor ou ilusão Dentro do meu coração Sou vaqueiro da noitada Eu vou pra vaquejada A rua cancela, beijando na estrada Isso é amor ou ilusão Dentro do meu coração Sou vaqueiro da noitada Eu vou pra vaquejada Só pensa A rua cancela, beijando na estrada Isso é amor ou ilusão Dentro do meu coração Sou vaqueiro da noitada Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro É derrubar o bolichão É morar e gastar dinheiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro É derrubar o bolichão É morar e gastar dinheiro Alô moçada Pode fazer o nome Mas ela entra aqui na praça Se tem vaquejada A galera me convida Toda partida Sou vaqueiro A ostentação A mulher grata Da atribancada vibra Toda animada Fica me estendendo a mão Como o nosso corpo Depois da senha fechar E madrugada É derrubar o bolichão Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro É derrubar o bolichão Não vai gastar dinheiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro É derrubar o bolichão Não vai gastar dinheiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro É derrubar o bolichão Não vai gastar dinheiro Chegou o fim de semana, eu vou partir pra maquejada A mulherada sobre aquela ostentação Chego na festa, celou logo o meu cavalo Chegou na luva, meu chicoco e o zépão Tomando whisky e alguém de margelado Tá maquejado, que vale boi no chão Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro É derrubar o gol no chão, namorai gastar dinheiro Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro O velho chão, namorai gastar dinheiro Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro É derrubar o gol no chão, namorai gastar dinheiro Vida de vaqueira, vida de vaqueira Derruba o colo no chão, não vai gastar frio Mas que boca gostosa tem o rosto de morango Seu beijo é perfeito ao meio, quanta sabe vir Mas que boca gostosa tem o rosto de morango Seu beijo é perfeito ao meio, quanta sabe vir Além do seu rosto, da sua boca e do seu cheiro As noites de amor se acabou ligeiro Não tem coisa mais linda que os seus cabis Além do seu rosto, da sua boca e do seu cheiro As noites de amor se acabou ligeiro Não tem coisa mais linda que os seus cabis Se você fosse modelo, era a mais linda do mundo Não precisa de joia nem usar perfume Você me conquistou com seu lindo olhar Minha vaqueira linda, quero te amar Se você fosse modelo, era a mais linda do mundo Não precisa de joia nem usar perfume Você me conquistou com seu lindo olhar Minha vaqueira linda, quero te amar 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 Mas que boca gostosa tem gosto de moradinho Seu beijo é perfeito comigo, conta essa bebida Mas que boca gostosa tem gosto de moradinho Seu beijo é perfeito comigo, conta essa bebida Além do seu rosto, a sua boca e o seu cheiro As noites de amor se acabou ligeiro Não tem coisa mais linda que os seus cabelos Além do seu rosto, a sua boca e o seu cheiro As noites de amor se acabou ligeiro Não tem coisa mais linda que os seus cabelos Se você fosse modelo, era mais linda do mundo Não precisa de joia nem usar perfume Você me conquistou com seu lindo olhar Minha vaquera linda, eu quero te amar 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 Aquela mesma noite fizemos amor e você me levou pro céu Comigo você era inocente até que prova seu contrário Uma voz do lado me dizia, daí eu te sei que no outro dia E quando cheguei naquele lugar, meu carro desce o nado Foi, foi no carro preto, eu te vi entrando Dentro daquele motel Foi, foi no carro preto, eu aqui pensando que você era fiel Foi, foi no carro preto, eu te vi entrando Dentro daquele motel Foi, foi no carro preto, eu aqui pensando que você era fiel Vim chegar em casa com cheiro de sabonete de motel Pensei no carro e ao mesmo tempo eu fiquei calado Aquela mesma noite fizemos amor e você me levou pro céu Comigo você era inocente até que prova seu contrário Uma voz do lado me dizia, daí eu te sei que no outro dia E quando cheguei naquele lugar, meu carro desce o nado Foi, foi no carro preto, eu te vi entrando Foi, foi no carro preto, eu aqui pensando que você era fiel Foi, foi no carro preto, eu aqui pensando que você era fiel Foi, foi no carro preto, eu aqui pensando que você era fiel Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver Só tem 17 anos e o que vai acontecer Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver Só tem 17 anos e o que vai acontecer Vai dar PT, vai dar Segura a mão Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver Só tem 17 anos e o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver Só tem 17 anos e o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar 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 Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Eu digo não, outra vez não E vou me tirar da minha vida, nunca mais quero te ver Meu coração perde a razão E uma força estranha me arrasta e me leva pra você Então você me domina e manda em mim Suba minha boca, me olhando assim Outra vez me entrego na vontade louca Sou um refém nos seus braços, faz o que vem quer E na pele mina é souber mulher Outra vez me vença e tira minha roupa Lençóis amassados, roupas pelo chão Ela manda no meu coração E mulher danada, eu não resisti E outra vez com ela eu saí Eu digo não, outra vez não E vou me tirar da minha vida, nunca mais quero te ver Meu coração perde a razão E uma força estranha me arrasta e me leva pra você Então você me domina e manda em mim Suba minha boca, me olhando assim E outra vez me entrego na vontade louca Sou um refém nos seus braços, faz o que vem quer Na pele mina é souber mulher E outra vez me vença e tiro a minha roupa Lençóis amassados, roupas pelo chão Ela manda no meu coração Que mulher danada, eu não resisti E outra vez com ela eu saí Lençóis amassados, roupas pelo chão Ela manda no meu coração Que mulher danada, eu não resisti E outra vez com ela eu saí Que difícil é demais De amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Fazer uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Os meus sonhos é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por bem Eu quero ter você pra mim Difícil demais Te amar assim Minha timidez Pra me sentir feliz Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Os meus sonhos é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por bem Dou a vida por um beijo Eu quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Eu te amo Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Eu te amo Eu te amo Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Eu quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Eu quero ter você pra mim Música Quantas luces lindas esse amor viveu E no seu abraço o dia amanheceu Quantos contornissem o pé no tempo ao Música Mais um beijo roupa jogada no chão Seu abraço forte bate o coração Ele com a saudade que não tem mais fim Música Se a minha vida é a sua vida Se estamos separados e não vejo saída Olha tão difícil ficar sem você Música Se até o seu perfume tá na minha roupa Se alguém falar seu nome a alma fica louca Se amar é meu destino eu só amo você Te amo Te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Música Está escrito nas estrelas Que eu não sou nada sem você Música Quantas luces lindas esse amor viveu Música 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 Se a minha vida é a sua vida Se a minha vida é a sua vida Se estamos separados e não vejo saída Olha tão difícil ficar sem você Música Música Se até o seu perfume tá na minha roupa Música Se alguém falar seu nome a alma fica louca Música Se amar é meu destino eu só amo você Música 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 Te amo Música Te amo, te amo, te amo, te amo Música Música Está escrito nas estrelas Música Música Que eu não sou nada sem você Que eu não sei viver sem você Música Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Música Está escrito nas estrelas Música Que eu não sou nada sem você Música 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 Hoje não Música Deixe pra mim, deixa quando eu estiver feliz Música Música Hoje eu estou tão pra baixo depois do que fiz Música Música Se é que sem paixão eu sinto a sua compaixão Música Música Hoje não Desista de fazer a mala e de bater na porta Música Sem chão eu estou me sentindo uma árvore morta Música E como foi que caí se eu não tenho chão Música Fico, eu peço pra você não ir Me deixe pelo menos eu dormir Sempre tendo pesadeiro eu não posso ter som Música 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 Se você não quer a cama e nem a rede Durma no sofá ou no pé da parede Mas me faça sonhar Que ainda sou seu novo Música Música Hoje não Música Diz pra mim, deixa quando eu estiver feliz Música Música Hoje eu estou tão pra baixo depois do que fiz Música Música Se é que sem paixão eu sinto a sua compaixão Música Sem chão eu estou me sentindo uma árvore morta E como vai ficar aí se eu não tenho chão Fico, eu peço pra você não ir Me deixe pelo menos eu dormir Sempre tendo um pesadelo eu não posso ter sono Se você não quer a cama e nem a rede Durma no sofá ou no pé da parede Mas me faz a sonhar que ainda sou seu nome É, já tá ficando chato, né? É, a injeção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me endurece em você Deixa, deixa mesmo que isso é importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo que isso é importante Vai deixando a gente pra outra hora Quando se der conta já passou Quando olhava atrás já foi embora É, já tá ficando chato, né? A injeção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me endurece em você Deixa, deixa mesmo que isso é importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo que isso é importante Vai deixando a gente pra outra hora Quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Obrigado meu Deus pelo sucesso Se a gente colocar A nossa fé em ação E confiar E orarmos E orarmos a Deus Deus ouve e responde E dá tudo certo Vai tá tudo certo Vai tá tudo certo Sei que a vida não é Só de momentos bons É, há tempos difíceis É, há tempos difíceis A vida é mesmo assim Mas se a gente colocar Mas se a gente colocar A nossa fé em ação Vai tá tudo certo Vai tá tudo certo Vai tá tudo certo Certo, porque a gente colocou a nossa feiação e deu tudo certo, já deu tudo certo, já deu tudo certo, porque a gente colocou a nossa feiação e deu tudo certo.